Você pode fazer este exercício, até fazer o que vai acontecer. Posture up, Misha, posture up, Misha. Posture up, same base. Ayo, step back and pass. Hip low, hip low, hip low. Posture up, posture up. Posture up, step back. Aí, posture up. Just block his hip, Misha, just block his hip. Just block his hip, Misha, block his hip. Control his hip, that's good. você não precisa lutar contra ele, você só tem que bloquear ele e esperar para o momento certo para passar aí ó, não se desculpe, não se desculpe, coloque seu back down aí continue movendo, Misha vai, poste-o, Misha, poste-o aí agora ó, base e tenta abrir a guarda vamos Juliana, acelera acelera para atipar Juliana acelera para atipar acelera para atipar aí Misha, vai desculpe, desculpe, Misha, poste-o e desculpe bora isso, desculpe 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 bora Juliana, acelera Juliana é isso aí Misha, bom trabalho mantenha forte, mantenha forte postura-o agora não deixe ele se desculpe, não deixe ele se desculpe o seu arm não deixe ele se desculpe o seu arm o seu arm deve ser livre ó, ele vai tentar desculpe hip low vou escondendo aí vamos, 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 Misha 2 minutos, Misha bom trabalho bora Juliana, bora Juliana olha essa guarda, agora arraspada bora Misha, bora Misha bora Misha, bora bora bora, postura-o, Misha postura-o, Misha postura-o, Misha aí ó, vamos, postura-o mantenha o seu armado sim sim mantenha o seu armado mantenha o seu armado bom trabalho bora agora vamos, vamos passar vamos passar vamos passar postura-o aí Juliana, bora Juliana acelera, acelera, acelera acelera, acelera aí, postura-o step back sim, step back put your leg down and pass aí, controla a posição agora não deixe ele se desculpe a guarda não tem mais ainda não Juliana aí só chupar só chupar só chupar não deixe a pressão não deixe ele se desculpe chupar 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 não deixe ele se desculpe sim bom trabalho bom trabalho vamos vamos 1 minuto 1 minuto isso bom trabalho se você pudesse passar deixe sua mão vamos Vamos lá, Vára Juliana, acelerar Juliana, não deixe ele ir atrás, Misha, proteja o bago, proteja os cabelos, sim, bom trabalho. Oh, hug is on the bell now, Misha, hug is on the bell and pass, vai. Vára Juliana, Vára Juliana, vamos lá, Juliana, vamos lá, Juliana. Vai, Misha, postura, pass the card, isso, keep the pression, keep the pression, Now, hug his neck, yes, elbow on his neck, yes, shoulder, 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 pressure, control his head. Juliana, push the other side. Nice, nice. Bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana. Acelera Juliana, bora Juliana. Don't let him go, Misha, control the head, control the upper body. Look at his arm side, move to the north-south position, Misha. Bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana. Acelera Juliana, bora Juliana, bora Juliana, bora Juliana. Tá aí, ó, Misha, 42 anos, faixa azul, recém faixa azul, tá treinando sei lá quanto tempo, mais ou menos. Mas Tá entendendo o jogo dos novinhos, tá ligado? Então o que eu falo pra você que tá assistindo o canal É tentar entender o jogo Pra poder sim jogar ele Tá entendendo? Então você tem que entender o jiu-jitsu Pra você sim começar a evoluir Então ele tá entendendo, tá amarrando um pouquinho ali Tá, mas é o único jeito que ele tá tendo De conseguir conter os ataques Das pessoas mais novas Então espero que tenha gostado aí O videozinho do rola do Misha com o Juliano Então é isso aí Semana do Master, dia 3 de fevereiro Não perca de 3 a 10 de fevereiro Uma semana que eu vou explicar muita coisa Que vai mudar o seu jogo aí com relação ao jiu-jitsu Se você tem mais de 30 anos Se inscreva aqui no link na descrição Que você vai gostar das aulas, beleza? E se você não tem acima de 30 anos Serve pra você, se você é uma pessoa Que gosta de aprender jiu-jitsu, que gosta de aprender conceitos Fundamentos Serve pra você também com toda certeza, beleza? Vejo você lá Foco, disciplina e determinação Nossa Nossa Obrigado.